Não canso desse lugar, pela décima vez, estou aqui na Times Square, um lugar muito louco, mas eu viro aqui em Tavos, muito louco, Nova York, demais isso aqui, demais isso aqui. Para quem nunca veio na Times Square tem que vir um dia. Um abraço, essa daqui é mais uma das aventuras do Marco Silva. Tchau.